Então galera, história é mal contado, a gente está resenhando aqui algumas coisas do passado que vocês não sabem, vocês tem que ficar sabendo agora. Então é o seguinte, enquanto você vai soltando a batida, eu vou fazendo uma rima. Vai, vai então. Vai! Enquanto eu comecei e estava na escola, o Rossini massagiava as minhas... Bom, então vamos lá galera, a gente está aqui numa resenha aqui, revelando algumas coisas do passado. Então a primeira coisa, a primeira coisa, a primeira coisa de tudo para se revelar. Rossini, conta para a galera, revela aí um segredo teu que a galera não sabe, que a gente vai desmentir ou vai falar aqui agora. Ah, já sei. Eu tomo cerveja. Bom, vamos lá, primeiro aqui é para a gente dar risada um do outro, coisa do passado que a gente sempre faz. Vou contar uma coisa do Rossini no passado, mano, engraçado, que vocês aí não sabem, mano. É que sabe a Carolzinha da DR, ele sempre tentou pegar ela e nunca conseguiu, sempre tomou toco. Isso é de pouco. Mentira. Não, é verdade. Eu prometo. Lembra do animatório. Fala a boca, ele é o... É na... 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 Cara, é tudo isso. A gente achou o Garenhão, mas ele... O Garenhão, deixa eu falar uma coisa. Calma! Ele era apaixonado na Carolzinha. Ele era apaixonado na... Ah não, velho. Fala a boca, mano. Que que você está... Como assim apaixonado na mina? Eu queria pegar no dia... Que ela estava lá dançando. Eu queria pegar ela só. Só deixa essa parte. Pronto. E aí? Não peguei. Falei, foda-se. Tá, pronto. É isso ou não é isso? É isso? Então pronto. Nossa, apaixonado. A menina tem um cu. Ah, mas tem que... Eu vou contar as verdades então. O Julinho... Fala mais do Juninho agora. Agora você fala e depois... E aí deixa ela do cara. Tá bom, beleza. A do Juninho, sabe o que aconteceu uma vez? Ele ficou com uma menina enquanto ele namorava. E daí ele teve que fingir que... A menina ficou com outro cara que era amigo nosso. E o cara confirmou a história. O Zé. Mas eu não entendi. Você fingiu que era o Zé. Eu não falo o Zé. Ah, não era com o Juninho que ela tinha ficado. Era com o Zé. E o Zé falou, é, foi comigo. Tá, mas eu tô quase entendendo. Calma. Você falou muito raro. Tá bom, que eu tô empolgado. A gente foi numa festinha um dia. A gente era adolescente. E aí o Júnior tava ficando com a menina lá. E aí ele tinha um outro relacionamento. E aí... Sabe o que aconteceu? A menina descobriu que ele tava ficando com outra menina nessa festa. Só que a sorte dele é que eu tive uma brilhante ideia. Aí ele fala assim, Júnior, fala que era o Zé, o cara, amigo nosso. Que não tem nada a ver comigo. Que não tem nada a ver com ele. Aí a menina acreditou na história dele e foi perguntar pro Zé, amigo nosso. E o Zé falou que tinha ficado, que era ele. Ah, mas isso é passado, mas é coisa de criança, igual se eu. Criança, né? Criança, adolescente, prelo. Agora o Carrera quer falar uma tua. Ele pode escolher. Eu posso escolher? É legal? Fala essa aí, vamos ver. Ele me ligou um dia à noite. À noite, tava bêbado. Daí ele falou assim, Vem aqui no posto, que eu abasteci o carro aqui e meu cartão não tá passando. É verdade. Quantos reais deu? Aí eu cheguei lá no posto, ele, eu não sei por que tá passando. Bravo, não sei por que tá passando, olha aqui, tem saldo, não sei o que, não sei o que. Ele abriu o aplicativo, tava menos 30. Aí ele não ia sair do poço por causa disso, você foi lá e salvou ele. Não, eu paguei isso. Eu sou legal. Não, até a parte das pedras dá pra falar. Não, deixa muito like aí, comenta se vocês quiserem, a gente solta essas resenhas, mas tá bom. Agora vamos soltar uma deles. Eu vou contar uma do Carrera então. Qual? Que ele ficava fugindo do resende na praia. Sozinho. Ah, não, ele foi. Sozinho. Porque o resende era chato. É verdade, eu lembro. E ele fugia. Não, mas deixa eu perguntar. O cara saiu um pouquinho do resende, não é? Mano, esse cara que paga de amigo, ele, ele, ó, amigos, quem é antigo lembra? É tipo eu, resende, pedrão, rocine e garrer, e garrer. Só que daí, esse aqui é tão amigão que pegava e ele saia correndo, ele não queria ficar perto. Porque, na verdade, então ele se odiava o resende pra fugir dele. Mas eu fugi sozinho. Sozinho, nunca vi ninguém nem você. Sozinho, né? Sozinho. Bom, então vamos lá pra última história, né? A última história é a seguinte, antes da gente fazer o vídeo. É até por causa disso que a gente quer fazer o vídeo e começou assim. A gente lembra que o resende... Que o Rossino inventou o habilito pra ele. Qual que é o habilito? Boneco. Por que você inventou isso? Não foi o que inventei, a gente falava junto isso com o de Deus. Eu falei... É, não, não sei. Quem foi? Eu acho que foi o Pedrão. A gente falava no grupo lá. É, foi mesmo, porque o Pedrão falava bonecos e boneca. É, aí a gente falava boneco, boneco. Aí a gente falou boneco porque ele parece, né? Pô, parece um pouco, ué. Normal. Todo mundo parece um boneco. Boneco parece a gente, né, boneco? O que que tem a ver o apelido? É, você tá falando que ele lembrou, tá? Ah, é? Porque muita gente chama de boneco hoje, todo mundo chama de boneco. Eu sei, mas o que que a gente tá falando? Todo mundo chama de boneco. Juro, muito. Isso aqui é boneco, o cara que eu nem conheço. Você que fodeu a vida dele. Ele odiava ou não odiava? O diabo. Mas não falava só em segredo, aí o Rossino começou a falar na cara. E é verdade que um dia ele te perguntou por que boneco? Eu não sabia disso, o dia ele me falou isso. E qual que foi essa conversa? Mano, por que boneco? Uma coisa assim, eu falei assim, eu falei, ah, velho, acho que um dia ele tava bêbado lá, não sei o que, e falou, falou do seu vídeo, da entrada, eu falei isso, ele achou muito. O Rezende era goleiro, e o braço dele era longo, por isso boneco, e por isso que ele é muito bom no gol. Ele sempre foi muito bom, só que o João também era muito bom. O Carrer, o Carrer, ele era o quê? Ele era o melhor goleiro de futsal, não, ele foi só um mês também, do Paraná. Um mês? Foi um ano inteiro. Tá, um ano inteiro do Paraná. E o que ele conta depois da história? É porque, o que ele fazia? Ele era muito bom no gol, agora é sério, eu jogava no iate, ele também jogava no iate. Você jogou no Londres, nem? Só no iate. Todo mundo sabia quem era o Carrer. É, ele era muito bom porque ele era muito bom no gol, no gol, e muito bom na linha. Tanto é que ele jogou profissional na linha. E na linha do futsal ele era muito bom, então ele chutava, de longe, aí fazia um monte de gol. Desde criancinha ele fazia gol. Quando era criancinha ele pegava a bola, tipo, de uma área e chutava assim, e fazia o gol. Sem brigadeira, tipo, eu tô falando certo. Boa gol. Eu não sei. Hoje em dia existe isso, galera. Quem é menor aí, comenta aí. Eu não acompanho mais, então eu não sei. Enfim, aí o segundo melhor goleiro com a mão é o Rezende. O Rezende era o melhor, né? Não, na minha opinião, sem mancada, vendo assim, ó, de cara que eu joguei contra e tudo mais, era o Rezende, mano. Tipo, tinha o Rodriguinho, tinha quem mais? Não, o Rodriguinho era bom também. O Rodriguinho odeitava nele, ele fazia muito gol nele. Mas o Rodrigu pipocava. E eu fazia muito gol nele, então por isso que não dá. O Rezende era. Não, era ele mesmo. Quem mais tinha? Tinha mais algum. Evandro. Não. Fabinho Adonai. É, o Fabinho era bom. Fabinho era bom. Mas o Rezende era melhor que eles mesmo. Tá, então tá bom, pra resumir a história, o Rezende ele era o melhor goleiro então da sua época? Não, era os dois. O Carrera e o Pedro. É, vocês dois, você e ele. Não, Carrera é melhor. Então, só tem que ficar pensando. Não, é, não, é, ele tá falando assim. Aí o Rezende zoou muito. De defender as coisas, os dois eram muito bons, só que a diferença é que eu jogava tipo, ia lá no meio da quadra, chutava, pegava a bola. Você era tipo dois jogadores dentro de quatro. Quanto Paranaense foi artilheiro? Sendo goleiro? Não, artilheiro não, mas Paranaense eu ganhei, pelo Yacht, eu ganhei três. Sério? Quatro. Quatro? Quatro. A Arel não tem goleiro? Quanto artilheiro? Não, campeonato Paranaense eu ganhei quatro pelo Yacht e um do... E a Arel não tem nenhum Paranaense, ele já ganhou mais que a Arel inteira. Foi lá, é lá. A gente foi campeão Paranaense também. A Arel era o time do Rezende, rapaziada. Então, só que o Rezende zoou ele pra caramba falando que ele era bem melhor que você no gol, ele fala. Não, mas ele jogou hoje, né? Hoje ele vira pra você e fala que é amigo. Quem se acha que foi melhor? Não, mas ele era melhor. De vinte campeonatos que eu joguei eu ganhei dezesseis de melhor goleiro, mas ele era melhor. Ligou a coisa. Não sei, eu ganhei dezesseis, eu sei o que eu. É verdade isso? Eu tenho os troféus lá em casa. De vinte, eu ganhei dezesseis? Sempre, todo campeonato tem um melhor goleiro? E além de fazer gol? Então, o Carrero foi muito melhor, porque o Rezende jogava os mesmos campeonatos que ele. É tipo assim, quem tem mais prêmio, o Ronaldo ou o Messi, sei lá. Mas ele jogava os mesmos campeonatos. Então, de campeonato. E meia-midade, é? Meia-midade ou não é? É. Meia-midade. Se você não for jogar no gol aqui no Balscanal, ou não, ele não quer, né? Ah, eu não quero. Galera, ele... Mas se você não for jogar no gol no Balscanal, pelo menos um desafio contra o Pedro você toparia fazer? Top. No futsal a gente faz? Top. Não. Você sabe jogar no futsal ainda, será? Ah. Mas é onde seria bom para os dois? Pode, né? Um cara que era goleiro não saber mais nada de goleiro. Eu sei, mas lógico, faz quanto tempo? Faz dez anos que eu não... Mas como, mano? Você sabia as coisas assim, ó? Pá, pá? Sério? Eu não imagino você fazendo isso, preguiçoso de... Jogar no gol. Não, mas lógico, ficar caindo, machucando. Então, eu não imagino você fazendo isso na quadra. Antes eu não ligava. Você tem algum vídeo teu jogando? Então, eu tinha uma rivalidade enorme entre você e o Pedro. E hoje ele te zoa daí falando o quê pra você? Não, quando a gente conversa dessas coisas, ele fala que ele era melhor. É, posso falar a realidade? Se for um vídeo hoje, eu acho que o Rezende ganha. Por sempre, tipo, tá nos desafios e tudo mais. Você não joga no gol. É, faz dez anos que eu não ganho. Se colocar no gol grande, você não ganha dele, eu acho. É. Não, acho que não. Ele ganha do golzinho, todo mundo, mano. Então, mano, vamos tirar a limpa agora. A galera vai jogar aí nos comentários, tá bom? Ver se o João é bom. Ou se ele tem potencial pra ser melhor que o Pedro. Por quê? Daí a gente compra uma luvinha pra ele, compra uma calça. Você nem sabe o que goleiro tem que usar, mano. É por isso que eu não consigo imaginar essa coisa. Mas eu não usava nada? O que você usava? Não, usava coisas que só... Vamos esparadrapa. Ah, mas esparadrapa é normal. Aqui, naquela época... E outra, eu... Era caro. Ninguém fazia isso, só eu fazia. Não fazia isso, mas todo mundo queria, mas não tinha dinheiro e os pais não iam gastar um dinheiro do caralho esparadrapa. Aí ele era o riquinho, ele comprava, ele usava, ele tinha... Não era, mano. Meu pai tinha na loja. Então, seu pai era rico. Ah, é. Não. E outra coisa? Quem que... Você viu... Todo mundo queria usar esparadrapa. Eu queria, mas não dava. Você viu algum... Quando você jogava... Mano, era caro na época esparadrapa. Juro, só eles conseguiam usar. Era coisa de jogador usando só. Escuta, você já viu algum goleiro jogando com a 10 no futsal? Não, eu lembro que você jogou com a 10. Não, mas calma. Então, depois que eu joguei, teve mais alguém que quis jogar? Não, mas tem um ponto a supor. Esse time aí do Yacht era horroroso. Ah, e quem que foi campeão? Era Marcelo, Paulinho Abreu, só... E você? Mas foi campeão. Eu sei, mas só que você... Com 10 do gol. Se carregou, né? Se carregou e o Paulinho correu. Carregou o time ruim pra campeão com a 10 do gol. Esse time era... Nossa, pisou no corpo. Galera, deixa muito like aí. Vou me esforçar aqui se vocês gostarem. Vou falar pros meninos. Comprar uma luva, alguma coisinha aí pra ajudar e eu voltar mais vídeos aí com vocês. Valeu? Galera, vamos começar testando ele só com chapa, tá? Só chapa. Ó! Bati forte. Bati forte, deu pra ver que ele é rápido. Até porque se ele tá jogando no gol há bastante tempo, o que ele ia fazer nessa? Ele ia atrasar a passada e pular. É que ele não quis cair, né? Aí, ó. Dá pra ver que ele é bom. Ele sabe, ele adivinha onde a bola vai. Dá um chute. O senhor não vai chutar? Quer que eu chute? Não, né? Agora você tá descalço. É que eu tô com o joelho doendo. Eu pensei que você ia chutar sozinho. O senhor não tá machucado, gente. Verdade. Boa. Bolero bom. Tem sorte. Tem sorte. Parece que ele adivinha onde eu vou bater. Nem Luiz Daniel pegava essa. Tem quem? Luiz Daniel. Luiz Daniel é o que? Cozinha do São Bento. Pro? Funcional. Só mais uma de chapa e entrou o gol. Ah, não. Agora deu pra ver. Deu pra ver que tá mal. Eu só chutei uma rasteirinha fraca pra ver o que ele ia fazer. Você nem fez. Vem aqui, vem aqui. Ah, deu uma bola. Vem aqui. Vem aqui. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Olha aqui, ó. Vou fazer mais um teste. Fica aí. Não, não tinha que fazer. O campo você faz aqui, ó. Isso aqui é goleiro de salão. Não, aqui também. Enviá-lo. Vamos ganhar o campo. Aqui, ó. É isso? Isso. Por que você não fez isso? Fica igual o Alex. Você fez isso, ó. Vou te explicar isso aqui. O goleiro faz pra bola não passar aqui se ele errar. Mas aí eu tenho confiança. Não precisa passar pra cima. Entendi. Vamos ver se ele sabe. Vai. Vamos ver se ele sabe. Vai. Vamos pro teste final. O teste final vai ser o seguinte. Eu vou bater cinco de peito daqui. E depois duas. Uma chapada de lá e uma de peito de lá. Pra acabar. Tudo seguido. Rapaziada, eu vou tentar não chutar tão forte. Só que ela foi assim que tira o peso, tá ligado? Vai, pode ir? Vai. Como que ele pegou essa bola? Você viu a batida? Isso. Carinhou pra caramba. Ele parece o Tafarel jogando. Quem não conhece o Tafarel? Peraí. Quanto que ele te pagou pra falar isso? Coloca, Zan. Não. Eu tô falando do estilo. O Tafarel não dava ponte. Essa bola aí se eu chuto em qualquer goleiro, o que o goleiro ia fazer? E cair. Ele não. Ele só defende. O Tafarel fazia isso. Falou que é pra você. O Tafarel não dava ponte, mas o Tafarel não dava ponte, mas a primeira defesa foi muito fera. A bola fez aquela curvaça, ele saiu e voltou. Tá esperto. Tá esperto com a curva. Primeira vez que ele cai no chão. Última. Agora eu vou pra pincar. Vai de primeira, de primeira. Rolando, vai. Agora sim, tá chegando. Ele esperou a última pra se tacar, ele é excelente. Ele pensou o quê? Eu vou fazer assim pra só doer na última e aguentar. Vai lá, vai lá, vai lá. O meu goleiro bom, ele se posiciona bem, ele precisa ficar caindo. E eu não vou mais gravar um vídeo, eu tô arregaçado, tô me quebrado. Não, olha aqui, promete pra galera que você bateu muito like. Se bater muito like, a gente vai comprar uma roupa de goleiro pra você. Então não vai dar nem pra gravar os outros dois chutes. Deixa agora lá os outros chutes. Mas e se a galera bater muito like, você grava o vídeo daí? Tipo uns 800. Não, deu pra ver. Então galera, manda um pix aí, ó. Não, agora eu vou falar a verdade, sem brincadeira. Essa é a última bola. O chute que eu dei aqui foi meio... Não foi apelando, não foi apelando. Só que mano, primeiro, deu pra ver que você tem noção. Porque um goleiro que não tem noção dessas bolas variando, já não pega mesmo que não... Tipo, se é alguém que vai no gol sem ser goleiro... Eu sou eu. É, não pega. Dói, doeu, não doeu. E o Otário tem luva também. Aí, mas só que a última bola que eu chapei meio que forte ali, aí eu vi, olha, eu falei... Caralho, mano, ele realmente já foi goleiro. Deu pra ver que você é goleiro. Aquela bola ali, eu já gravei no gol. Eu não consigo cair desse jeito que o goleiro cai. Lembra do jeito que eu caí? É meio que de frente? O que que você... Como que... Eu tô quebrado. Foi algo que você fez involuntariamente. Isso é dom. É reflexo. É dom. Lembra do que ele fez antigamente. Aí ele foi no reflexo. Mas vai ter coisas que eu vou tentar fazer. Você devia ter sido goleiro, mano. Por que você não continua? Eu falei pra ele essa pergunta. Por que você não foi goleiro do mundo? Não, hoje, depois que eu parei de jogar... E até vai ganhar dinheiro pra caralho? O melhor goleiro do mundo foi só ganhar dinheiro, porra. Depois que eu parei de jogar, que eu... Tipo, eu sabia que era bom quando eu jogava. Mas depois que eu fui parar, que eu tinha... Sei, mas pode ser que você não ia ser. Mas eu gostava mais de jogar campo, né? Não, fala na boca. Depois que você foi parar, você foi ver o tanto que você era bom. Eu sabia que era bom, mas o tamanho, o tipo, o tanto que era bom. É, depois que só eu parei, eu olhei e falei assim, caralho, era... Ah, foi o Thiago, né? O Thiago é o melhor de todos. Então, o Thiago foi o melhor de todos os tempos aqui no Brasil. Não, 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 não tinha qualidade... Não, pera aí, pelo amor de Deus. O Thiago era bom. Mas, tipo assim, não chegava perto da qualidade do pé dele. Ele é bom lançando, fica muito mais. Mas a qualidade com o pé não é perto da sua. Não. Nem tem goleiro hoje em dia, né? Tipo, às vezes eu defendia, eu jogava a bola no chão assim, e ia driblava os caras. Eu tava em lugar assim. Eu tava. Mas, galera, que é... Ah, não lembro quantos anos eu tinha. Mas essa pegada aí, ó, quando tiver pelado, você vai vir jogar no gol. Vai sim. Peguei maluco. Pelado é sintético aí. Que negaça de vez. Vai sim, mano, é legal. Com calça e luva. Volta a querer jogar no gol. Na linha não tá dando mais pra você jogar no gol. É, se o pessoal ajudar eu, eu vou pensar. Ok? Na linha não tá dando mais pra você jogar no x. Ah, eu? Você tá louco. Ô, o Erso, fala aí. Ele tá atrás da câmera. Jogou muito, jogou muito. O que eu fiz aqui na pelada que você jogou? Não, mas... Jogou sozinho, porque o x-man não ajudou bosta nenhuma. Tá louco. Ah, e o x-man, não sei se esperar alguma coisa. Não, é, o x-man vai cortar. E agora finaliza o vídeo, então, falando como que você é bom. Galera, deixa muito like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e não esquece aí de ajudar a gente. Vou voltar mais vídeos aí com vocês, se vocês gostarem. Valeu!